A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, hoje eu quero estar trazendo como sugestão esse livro Evangelização, Programa ou Modo de Vida? Esse livro faz parte de uma coleção chamada Grandes Temas da Fé. É o quinto volume dessa coleção, onde o autor vai tratar desse tema importantíssimo. Olha só o sumário, ele vai trabalhar essas quatro questões, visão, paixão, compromisso e investimento. Olha só, páginas brancas, a letra é confortável. Em Evangelização, Programa ou Modo de Vida, o quinto volume da coleção Grandes Temas da Fé, Hernandes Dias Lopes irá avaliar quatro componentes que precisam ser encontrados na vida de um cristão ou igreja, que estejam engajados na tarefa de apresentar Cristo como salvador do mundo. São eles visão, paixão, compromisso e investimento. Nada irá acontecer sem que antes percebamos a necessidade de existirem esses quatro elementos em nossa vida. Mas, mesmo com bons programas, precisamos identificar e ter pessoas que façam da evangelização sua missão pessoal de vida e pessoas nas quais não identificamos esses quatro elementos terão dificuldades em avançar na missão.